Abertura Abertura Eu tô gostando 사 Pizza Oxe Quinta por cento safada Quarenta por cento maluco E o reto que esfobra toda dramática Infática Fica de canto se eu não tô lá Amor eu sou no meu cano Fazer dinheiro pra nós é mudada Pripitos Esque leve Tachou Senta, 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 senta a maçã no piro Senta, 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 senta a maçã Eu tenho ansiedade, vou provar pra dizer Tu quer fazer o que mulher? Conta pro bebê Quando eu sentar você vai enlouquecer Vou te ensinar que é ter uma noite de prazer Tô me botando firme, fazendo me chá tarder 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 Quando eu sentar você vai enlouquecer E não conheço a verdade Eu sou o poeta e não aprendi a amar Eu sou o poeta e não aprendi a amar Eu sou o poeta e não aprendi a amar Ela tá tipo pica-paca e quer aprontar comigo Na cozinha da árvore que vai acontecer Eu vou sentar, vai rolar, eu vou te fazer Eu vou sentar, vai rolar, eu vou te fazer Eu vou sentar, vai rolar, eu vou te fazer De fazer De fazer Eu vou sentar, vai rolar, eu vou te fazer Eu não sou um gênio, mas eu sou o cara que realiza teus desejos Quer me ver cara a cara, você já sabe qual é o endereço Me mandou mensagem que me quer, só que agora eu não tenho mais tempo Na fanática, 50% safada, 40% maluco O resto que sobra toda dramática O cravo faz porro Caraca, você tá barra vendo só comigo? Parabás é papete, papete, meu brinho, cabeça dele Olha, anda na coma Pando na prancha Cuidado que o tubaru vai te pegar Tubarão, te amo Falcão, te amo R.C. T� apaixonado Quer pôr depois sem amor? Toca, tchaca, é boa Vem pra cá sem sentimento Música Vai balanço o ombrinho, joga perninha mandando passinho pra lá e pra cá Jogadinha do Paqueta Jogadinha do Paqueta Ó jacaré, jacaré Vamos que vamos, viranhas Vou cavucando, cavucando, cavucando a bunda Vou cavucando, cavucando, cavucando a bunda Vou cavucando, cav... Caraca, cê tá brava, vem lançar comigo Bora, bora! Música 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 Tchau, tchau.